Olá pessoal, estamos de volta com um excelente problema de números complexos, que é provar que o módulo de Z1 mais o módulo de um complexo Z2 é a metade da soma de Z1 mais Z2, mais raiz de Z1 mais Z2, mais raiz de Z1 mais Z2, menos raiz de Z1 mais Z2, módulo disso. Bom, antes da gente começar o problema, eu vou pedir a vocês que, se não assinou o canal, dá aquela assinada lá pra gente, por favor, ative o sininho, tá? Pra quando tiver uma novidade, você receber essa novidade, tá legal? Convide seu amigo também pra dar uma olhadinha no nosso canal, tá? Tem coisa interessante, tá? E não esqueça, né? Dê aquela força pra gente, tá legal? Vamos lá então no problema? Bom, antes da gente resolver o problema, eu vou ter que provar esse fato aqui, ó. Vou ter que provar que Z1 mais Z2 ao quadrado, módulo, mais. Módulo de Z1 menos Z2 ao quadrado, é o dobro da soma dos quadrados dos módulos desses dois complexos. Isso não é um fato difícil de provar, tá? Um fato difícil de provar, a gente vai fazer o seguinte, olha. Imagina que Z1 seja A mais BI, e que Z2 seja C mais BI. Legal? Vai dar um trabalhinho só, mas a gente demonstra isso facilmente. Repara, Z1 mais Z2, ele é A mais C, mais B mais DI. E Z1 menos Z2, ele é A menos C, mais B menos DI. Muito bem. Então, calculando o módulo de Z1 mais Z2, esse módulo vai ser A mais C ao quadrado, mais B mais D ao quadrado. Tá? Raiz disso. Aqui tá o módulo de Z1 mais Z2. Z2 ao quadrado, a raiz vai desaparecer. Módulo de Z1 menos Z2 ao quadrado, vai ser A menos C ao quadrado, mais B menos D ao quadrado, raiz quadrada disso. Então, ao quadrado, a raiz vai desaparecer. Tá? Com isso, gente, nós vamos desenvolver esses produtos voltáveis e vamos encontrar o seguinte, ó. A ao quadrado, mais 2AC, mais C2. Mais B ao quadrado, mais 2BD, mais D2. Aqui é a mesma coisa, A2, só que é menos, menos 2AC, mais C2. E B2, menos 2BD, mais D2. Bom, esse 2AC vai anular com S, esse 2BD vai anular com S. Então, nós vamos ter isso, ó. 2A2, mais 2C2, mais 2B2, mais 2D2. Se você botar o 2 em evidência, você vai ter aqui exatamente isso, ó. A2, mais C2, mais B2, mais B2. Bom, isso é 2 vezes raiz do quadrado de A2, mais C2. Tá? Posso colocar isso aqui ao quadrado, né? Isso aqui elevado ao quadrado, mais raiz de B2 mais D2, elevado ao quadrado. Tá? Só que isso é um módulo, né? É um módulo da soma A2. Isso é exatamente quem? É um módulo de Z1. A gente pode ajeitar isso aqui. Só dar uma trocada aqui. Botar B aqui e botar C aqui. Tá? Então, ficou assim. Certo? Quem é isso? É um módulo de Z1 ao quadrado. Quem é isso? É um módulo de Z2 ao quadrado. Tá? Então, está provado o fato que eu vou precisar. Eu vou precisar desse fato. Para resolver o que ele quer, eu precisava ter conhecimento disso aí. Então, foi provado. Bom, uma vez provado isso, o que nós iremos fazer? vamos pegar e vamos trabalhar com o lado direito dessa igualdade. e vamos provar que isso é igual ao lado esquerdo. Não tem mistério, né? Não tem mistério provar essa igualdade. Eu vou partir do lado esquerdo, do lado direito, e vou chegar ao lado esquerdo. Bom, repara que aqui é Z1 mais Z2 mais 2 raiz de Z1 e Z2 reduzindo ao mesmo denominador, né? Sobre 2. Módulo disso. mais aqui eu tenho Z1 mais Z2 menos 2 raiz de Z1 Z2 sobre 2. Tá? Muito bem. Repara que isso pode ser escrito como sendo o quê? raiz de Z1 mais raiz de Z2 e se elevado ao quadrado sobre 2. Certo? da mesma forma a gente pode dizer que isso é o quê? É raiz de Z1 menos raiz de Z2 ao quadrado sobre 2. mais raiz de Z2 mais raiz de Z2 ao quadrado mais raiz de Z1 menos raiz de Z2 ao quadrado. Tá? como nós acabamos de provar essa expressão de módulo ela é exatamente quem? Ela é exatamente duas vezes o... nós acabamos de provar isso ela é duas vezes o módulo de raiz de Z1 ao quadrado mais raiz de Z2 ao quadrado foi o fato que nós provamos simplifico esse 2 para esse 2 módulo da raiz quadrada de Z1 ao quadrado isso é a mesma coisa que módulo da raiz quadrada de Z1 elevado a 2 mais módulo da raiz de Z2 elevado a 2 ou seja vai dar módulo de Z1 mais módulo de Z2 que é exatamente o que ele queria demonstrar tá? Então tá aí pessoal se você gostou dá aquela curtida né? faça os seus comentários convide seus amigos seus colegas para dar uma olhadinha em algum vídeo nosso tá bom? e não esqueça né? olha módulo de complexo é um assunto importantíssimo para quem vai fazer qualquer coisa relativa ao concurso tá? principalmente IME e ETA são concursos onde se é pedido muito e lá quando a gente for estudar mais tarde matemática em função de variáveis complexas números complexos será fundamental na física também tá bom? um grande abraço gente até a próxima e aí e aí